Estamos de volta para mais uma aula relacionada à aritmética modular. Vou propor que a gente comece fazendo um problema que já foi feito numa das aulas que estava associada à equação de ofantina. Você procura lá, tem algumas aulas associadas à equação de ofantinas. Em uma delas, a gente resolve esse problema. E a proposta é descobrir de quantas maneiras é possível comprar selos de 10 e de 14 reais, gastando exatamente 100 reais. Da mesma maneira que nós fizemos lá na outra aula, nós começamos equacionando o problema dessa forma aqui, em que o X representa a quantidade de selos de 10 reais e o Y representa a quantidade de selos de 14 reais. Percebam que, de saída, esse problema aqui, que poderia ser até mais genérico, ele sofre uma certa restrição. observação que nós fizemos lá naquela outra aula, que é o fato de que X e Y não podem, dada a natureza do problema que foi colocado, X e Y não podem ser negativos, porque eu não posso ter quantidade negativa de selos. Eu posso, no limite aqui, no limiar da... estourando, ter uma quantidade zerada aqui ou uma quantidade zerada aqui, que é, na verdade, uma das soluções. Você vai ver que eu posso ter 10 aqui para o X e 0 para o Y. Essa é uma das soluções, mas não adianta só essa, porque a pergunta é de quantas maneiras. Então, a gente precisa encontrar, para este problema, todas as maneiras de se resolver essa questão aqui. Bom, uma coisa muito natural que a gente pode fazer antes de avançar é simplificar a expressão. Então, se a gente dividir por 2, que é uma coisa absolutamente natural, o nosso problema fica desse jeito, que é equivalente ao que estava escrito originariamente. Só que agora, o que a gente quer, esse problema está aqui de volta, porque a gente quer resolver esse problema usando a técnica que a gente está estudando, que é a aritmética modular. Então, eu vou propor um próximo passo. Eu quero reescrever esta expressão, essa segunda expressão aqui, só que agora eu vou escrever essa expressão pensando em módulo 5. Então, o que acontece? Pensando em módulo 5, esse 5 corresponde à classe 0. Esse 5 corresponde à classe 0, módulo 5. Por quê? Porque o 5, na divisão pelo próprio 5, deixa resto 0. Então, a expressão equivalente seria esta daqui. Em que o 5 corresponde ao 0, módulo 5. O x eu não sei, vou deixar ele aqui representando a sua própria classe. O 7 corresponde à classe 2, porque o 7, na divisão por 5, deixa resto 2. O y, como eu não sei o valor, eu vou deixar ele representando a própria classe dele. E o 50, como é divisível por 5, deixa resto 0. Então, eu troco pela classe 0. Ou seja, o meu problema agora se transformou em um novo problema, que é descobrir qual é a classe, módulo 5, que ao ser multiplicada por elementos, por números da classe 2, me dão resultados todos na classe 0, tudo, módulo 5. Então, para descobrir qual é a resposta para esse problema, nós vamos montar uma tabelinha multiplicativa das classes módulo 5. A gente volta já com essa tabelinha. Bom, aqui está a tabela de multiplicações com as classes correspondentes ao módulo 5. Antes de mais nada, perceba que eu só tenho aqui, em branco, nas linhas, 0, 1, 2, 3 e 4. A mesma coisa nas colunas, 0, 1, 2, 3 e 4. E isso acontece porque, na verdade, o que está por trás dessa aritmética modular são propriedades que nós estudamos em outra aula, que estão relacionadas às propriedades dos restos. Então, como na divisão por 5, e nós estamos trabalhando com o módulo 5, como na divisão por 5, eu só tenho esses restos, então, por isso, só eles aparecem aqui. Então, nota que 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, por isso, toda essa linha está zerada. É o mesmo argumento que faz toda essa coluna amarela aqui. Está zerada. Vindo um pouco mais para dentro da tabela, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 3, 4, a mesma coisa nessa coluna aqui. Vindo mais para cá na tabela, 2 vezes 2 dá 4, e aqui surge a primeira novidade. 2 vezes 3 dá 6. Mas como a gente está trabalhando com classe de equivalência, e essas classes, trabalhar com classe de equivalência, aritmética modular, está relacionada à propriedade dos restos, é só você lembrar que 2 vezes 3 dá 6, mas que o 6 na divisão por 5 deixa resto 1. Então, o que eu estou colocando aqui é a classe equivalente, é a classe do resto. Mesma coisa aqui, 2 vezes 4 dá 8, só que o 8 deixa resto 3. O mesmo aconteceu aqui, 3 vezes 3 dá 9, só que o 9 na divisão por 5 deixa resto 4. O mesmo aconteceu aqui, 4 vezes 4 dá 16, só que o 16 deixa resto 1 na divisão por 5. Percebe também que essa tabela é simétrica com relação à diagonal. Por quê? Porque no produto envolvendo classes de equivalência, a comutatividade sempre vale. Então, quando eu faço 2 vezes 3, isso dá o mesmo resultado que 3 vezes 2. Quando eu faço 2 vezes 4, isso dá o mesmo resultado que 4 vezes 2. Então, a comutatividade aqui vale sempre. Então, voltando ao nosso problema, relembrando, o nosso objetivo é descobrir qual é a classe, módulo 5, que ao ser multiplicado pela classe 2, dá resultado na classe 0. Então, vamos olhar aqui. Pega a classe 2. Tanto faz eu olhar na coluna do 2 ou na linha do 2, porque a gente acabou de ver que o produto é comutativo. Olhando aqui na linha do 2, o único lugar onde o resultado do produto é 0 é quando eu multiplico 2 por 0. Conclusão. A classe que eu estou procurando é a classe do 0. Isso quer dizer que o y, propriamente, tem que assumir um valor, qualquer valor, pode assumir qualquer valor, que, ao ser dividido por 5, deixe o resto 0. Ou seja, algum número que seja efetivamente múltiplo de 5. Portanto, pensando desse jeito, naturalmente, eu tenho infinitas soluções para o y. Vou colocar aqui reticências, menos 10, menos 5, zero, 5, 10, 15, 20, e assim infinitamente também para lá. Mas não podemos nos esquecer que este problema em particular nos impõe uma limitação, que é o fato de que o y representa uma quantidade, a quantidade de selos de 14 reais. Então, nenhuma dessas soluções aqui, as negativas, são permitidas para este problema. Se não houvesse esse enunciado e você simplesmente tivesse essa equação de alfantina pela frente, todas essas soluções que eu joguei fora, você iria aproveitar. Então, agora o y pode ser 0, 5, 10, 15, 20, ou qualquer outro número da classe 0. Ou seja, aqueles números que, ao serem divididos por 5, deixam o resto 0, portanto, são múltiplos de 5. Bom, perceba que, para cada valor atribuído ao y, eu preciso ter, você pode olhar tanto aqui, quanto aqui, eu terei um valor para x correspondente. Então, veja só, se o y vale 0, essa foi a solução que a gente falou logo no início do problema, se o x vale 0, eu vou ter 5x igual a 50. Isso quer dizer que o x correspondente a esse 0 aqui, deixa eu botar aqui, x, o x correspondente a esse 0 é 10. Então, essa é uma das soluções do meu problema, 0 no y e 10 no x. Agora, se eu fizer o y igual a 5, põe ele aqui que fica mais fácil de fazer conta porque os números são menores. 7 vezes 5, 35. Passo o 35 para lá, eu vou ficar com 15, ou seja, 5x igual a 15. Isso quer dizer que o x tem que valer 3. Vamos para o próximo, vamos fazer o y igual a 10. Se eu fizer y igual a 10, aqui vai dar 70, quando eu passar o 70 para o lado de lá, isso vai dar menos 20. Se isso aqui é menos 20 e aqui é 5x, o x tem que ser menos 4. Uma coisa interessante é notar o seguinte, da mesma forma que o y vai aumentando de 5 em 5, o x vai diminuindo de 7 em 7. Então, sem voltar lá e fazer a conta, eu concluo que o próximo valor de x é menos 11, que é menos 4, menos 7, menos 11. Se eu tirar 7 outra vez, aqui será menos 18 e assim por diante. Só que o x também representa uma quantidade, a quantidade de selos que custam 10 reais. Isso impede que o x tenha esses valores negativos. dessa forma, a gente descobre, como descobriu lá na outra aula, onde nós já fizemos esse problema, que nós só temos duas formas de comprar esses selos de 10 e 14 gastando 100 reais. É fazendo x igual a 10 e y igual a zero ou x igual a 3 e y igual a 5. Uma coisa que você pode estar se perguntando é por que quando eu resolvi esse problema eu resolvi trabalhar sobre mod 5. Porque ao escolher mod 5, esse pedaço aqui acaba zerando e eu fico com uma equação bem mais simples, só que trabalhando com as classes de equivalência. Aí você, entendendo o porquê, pode falar assim, bom, então por que você não trabalhou mod 7? É o que nós vamos fazer agora. Vamos resolver esse mesmo problema pensando agora em mod 7. Se eu pensar em mod 7, isso aqui continua sendo 5, porque 5 é um resto possível lá na divisão por 7. O x vai representar sua própria classe, aqui vai ficar 0, tudo some, e o 50 que deixa resto 1, a gente vai trocar pela classe do 1. Então agora a gente está trabalhando mod 7. Qual é o meu objetivo agora? Observe que aqui não deu mais 0, como deu na outra solução. Eu preciso agora descobrir qual é a classe que multiplicada pela classe do 5 vai na classe do 1, dá como resultado da classe do 1. Nota que o que está envolvido aqui tem a ver com o inverso, falaremos isso futuramente, mas o conceito de inverso é aquilo que multiplicado pelo original dá o elemento neutro da multiplicação. Então é o que eu tenho aqui, eu quero uma classe que multiplicada pela classe do 5 dê o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então essa classe que a gente vai encontrar é a classe inversa da classe do 5. Bom, não vou fazer a tabela de multiplicação, porque não precisa, vou fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida. Observa só, se eu colocasse o 0 aqui, 5 vezes 0, 0, não deu certo. 5 vezes 1, 5, não deu certo. 5 vezes 2, vou começar a escrever, 5 vezes 2 vai dar 10, só que 10 mod 7 corresponde à classe do 3, não é o que eu quero. 5 vezes 3, isso vai dar 15, só que 15 na divisão por 7 deixa resto 1, é o que eu quero. Então eu encontrei uma solução para o nosso problema. Agora é claro que o matemático quando procura a solução, ele está sempre preocupado se existe uma outra solução. Então, vamos seguir mais um pouquinho. 5 vezes 4, 20, e o 20 deixa resto 6, vou escrever aqui, 20, e isso corresponde à classe do 6, que não é o que a gente quer. 5 vezes 5, isso vai dar 25. O 25, se eu dividir por 7, 3 vezes 7, 21, deixa resto 4. 5 vezes 6, 30, dividindo o 30 por 7, 4 vezes 7, 28, e resto 2. E eu não posso seguir mais porque a última classe trabalhando com o mod 7 é 6. Então, de fato, a única solução para a gente é a classe do 3. Isso quer dizer que o x que a gente está procurando tem que ter a forma 3 mais 7k. Lembrando que o k é um número inteiro. Então, o que eu vou fazer agora é pegar essa expressão que representa o x e substituir lá no nosso problema. Então, eu vou ficar com 5 que multiplica no lugar do x, eu vou botar 3 mais 7k mais 7y igual a 50. Isso vai virar 15 mais 35k mais 7y igual a 50. Passando tudo que não for o y relativo ao y para lá, eu ficarei com 7y igual a 35 menos 35k. E, finalmente, dividindo tudo por 7, eu encontro também uma expressão para o y dependendo do k. Então, na verdade, o que a gente conseguiu foi um par de expressões. Aqui é 3 mais 7k. Aqui é 5 menos 5k. Nós conseguimos um par de expressões, uma para x, outra para y, que vai formando para cada valor que a gente escolhe inteiro para o k, eu tenho um par xy que resolve o meu problema. É claro que aqui estão inseridas também as soluções que não servem lá para o problema dos selos. Mas, isso aqui é uma maneira de se escrever todas as soluções possíveis para essa essa equação de Ofantina. A gente diz que x e y estão parametrizados por k. E, assim, a gente encerra mais um desses encontros destinados a falar de aritmética modular. e vamos lá. Música